E a religião com o espiritual, então é claro que religião tem ali, ou deveria ter, na verdade, como ponto primeiro, a espiritualidade, o desenvolvimento desse ser, para que ele se torne um ser melhor, para que ele consiga entrar em contato com ele mesmo, um autoconhecimento, enfim. Mas não necessariamente o espiritual tem que ter a religião. Então a gente encontra aí pessoas que não estão ligadas a uma religião especificamente, mas que trabalham de outras formas o espiritual. E será que para ter uma vida espiritual você precisa então buscar uma religião? Não. Então, achou a religião, está buscando a sua religião, vai com fé, observa bem aonde você está colocando seus pezinhos, essa atenção é sempre muito boa, mas bateu no coração fica. E espiritualidade, você tem que entrar nessa conexão o tempo todo, porque ele é seu, ninguém tira. E não tem regra, não tem regra, não tem uma regra pré-determinada. Então, por isso que a semana passada eu falei muito da importância da nossa conexão, de elevar o nosso espírito, elevar o nosso, aumentar e equilibrar o nosso campo energético, trazer aquele amor verdadeiro para dentro do coração, trazer essa busca, né, de quem você é, e não estou falando de uma forma rasa, mas o que exatamente você veio fazer aqui, né, o que te trouxe nesse planeta, qual é a tua semente primordial, as suas características que você vai poder inclusive colocar mais em prática e se ajudar e ajudar a humanidade, né. Então, existe um motivo para essa descida na Terra e é importante que caia essa ficha, senão passa a não ter muito nexo, né. Daqui a pouco a gente passa para outro plano e é uma coisa que a gente não tem como fugir e também a gente não sabe o momento que a gente passa para esse plano. Então, as pessoas se dizem tão organizadas, né, então fazem inclusive altas universidades, né, sobre organização e tudo mais e eu tenho uma vontade de perguntar para todas elas se elas sabem o dia que vai passar para outro plano e se organizou também isso, né, porque você se organiza tanto e amanhã de repente você não está. Então, é muito importante parar um pouco e não viver desse passado, um passado que já foi, mas já ir se preparando, então viver esse presente, entender quem você é, entender a tua força primordial, né. E aí vem essa questão e hoje eu trago espírito ou éter, né. Qual é esse elemento éter, porque a gente tem aí quatro elementos que se fala mais habitualmente, né, que é o fogo, a terra, a água e o ar. E eu no curso de benzimento e ancestralidade, eu faço questão, né, de mostrar de forma muito clara a força desses elementos, o que esses elementos têm a ver com você. Se você carrega os quatro elementos, é óbvio que você carrega, como que você equilibra esses elementos da natureza que estão externamente e dentro de você, mas também tem esse quinto elemento que é exatamente esse espírito, né, que você não consegue pegar, que você não consegue guardar dentro de uma caixinha, né. Ele tá aí e ele é teu, não tem nenhum espírito igual o outro, não existe, né. Então você é uma pessoa brilhante, tá na hora de você olhar pra você e ao invés de ficar achando que o brilho tá sempre fora, né. Então traz esse brilho pra dentro de você, que no mínimo, no mínimo, é um respeito que você tem com você mesmo e com a sua descida aqui no planeta, né. Então, aonde está esse brilho? Esse brilho, ele vem à tona quando você começa a perceber a tua importância nesse todo e começa também a entrar num processo de autoconhecimento, olhar pra você. Então a gente para de olhar pro, pra, né, pra vida do vizinho e começa a olhar pra nossa própria vida, né. E hoje é exatamente sobre isso que a gente tá falando, sobre esse espírito, né. E muitas pessoas não dão a menor importância ao espírito, né. Então, esse espírito, aonde está, aonde ele se manifesta, mora de fato na nossa essência, né. E nos ajuda a interagir com esse mundo. A gente começa a entender melhor, é, interagir de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais decente, de uma forma que a gente possa receber benefícios e oferecer coisas boas, né. E a gente para também de achar que só recebe. E a gente para também de só doar, porque quem só doa, eu desconfio um pouco, né. Você só consegue doar, doar, doar se você prestar atenção em você e você estiver equilibrado. Se você não tá equilibrado, você acha que está doando e não está, né. Você acha que ajuda todas as pessoas e, de fato, ainda falta aí uma caminhada pra entender essa ajuda, né. Então, nós não podemos medir, nós não podemos pegar o espírito, né. Ele não tem uma forma determinada como se fosse tudo ou nada, né. Então, como que a gente vai entender sobre esse espírito que a gente carrega como sendo esse quinto elemento, se eu não consigo entender que elemento é esse, né. Então, nem tudo você pega pra entender, né. Mais ou menos, quando a criança entra na loja, a gente fala mãozinha pra trás, né. Não pode pegar. Então, a gente tem aí elementos que realmente a gente não pega, mas a gente sente, a gente entende. E aí começa a vibrar nesse equilíbrio e ter uma vida mais promissora. E entender, entender o que veio fazer aqui, né. Então, sabe aquela estrela que, na infância, a gente desenha bastante, né. Quando a gente é bem criancinha, que a gente põe aquela estrela de cinco pontas, descobre. A gente começa a entender, né, como faz esse desenho da estrela que, a princípio, parece tão difícil. E, não, ele flui, né. Então, vocês lembram dessa estrelinha, né, de desenhando, desenhando no céu e tudo mais? Essa estrela representa exatamente os cinco elementos, né. Então, você tem ali os bracinhos, você tem as perninhas da estrela e você tem lá em cima a cabecinha dessa estrela. E aí você tem uma manifestação do fogo, da terra, da água, do ar. E esse topo da estrela é exatamente o éter, né. Onde está a nossa cabeça, o nosso ser ali, o nosso espírito, né. O nosso espírito e que nós podemos também chamar de estrela flamejante. Então, olha a importância de cada um, né. A importância e a individualidade se manifestando aqui na terra, entendendo o seu caminho. E é isso que eu gostaria muito que vocês entendessem nesse início de jornada, nesse ano. Porque aquilo que você fizer, aquilo que você entender sobre espiritualidade, vai fazer uma diferença, não só neste 2023, mas também em todos os outros anos que ainda virão, né. Então, esse espírito éter, ele está presente, mas é uma pena que não se fala, que não se discute, que não se explica, né. E viver na missão, né, se conectar com a sua intuição, manter práticas espirituais, meditar, rezar, são alguns dos momentos que nós invocamos, que nós entramos, nos aproximamos desse nosso espírito, né. Por isso, a importância da meditação, da oração, do parar um pouquinho, né, parar um pouco a mente, porque a mente é doentia, ela não para um minuto. E eu sei muito bem o que é isso, porque eu caminhei no budismo tibetano por 20 anos. Então, você controlar essa mente doentia, né, porque é, porque se ela só pensasse coisas boas, ficasse tranquilinha, estava muito bom. E é esse o propósito, né, levar essa evolução também para os teus pensamentos, né, para parar de pensar só coisas ruins, e dizer o tempo todo que não vai dar, e o tempo todo será, gente, como que a pessoa vive desse jeito? Não tem como, né, não tem como dar certo, porque, primeiro, não está confiando no seu próprio taco, como a gente fala, não está confiando em você, né. Você não, você não está vendo a tua vida, e ela passa muito rápido, né, você, bucho, daqui a pouco voou, né. E aí você não se conecta com você, não se conecta com o todo, e não entra em contato com esse espírito maravilhoso que todos nós carregamos, né. Então, esse espírito espiritual faz parte, né, do todo, faz parte de práticas espirituais, e claro, que prática religiosa para quem tem a religião. Então, mesmo que você faça parte e te faz muito bem uma religião mais controladora, né, que pra mim, obviamente, não daria de jeito nenhum, mas cada um é um e a gente entende exatamente as diferenças, eu, pelo menos, entendo e respeito, é, tenta dar mais um passinho, né, entender de fato quem você é, e que você tem uma força que, não necessariamente, e de fato não, você precisa ir até um templo, você precisa encontrar o seu super mega mentor, padre, pastor, padre santo, mãe, não sei, cada um com a sua linha, que se não for até ali, você não consegue se conectar com você mesmo, né. Então, vá, mas entenda que você tem essa vibração que independe do teu, do teu mentor aí, da pessoa que vai te direcionar numa linha religiosa, tá. Então, religião precisa do espiritual, mas o espiritual não precisa da religião. Então, tá na hora aí de você entender que espírito não tem nada a ver, inclusive com fantasmas, tá. A gente fala de espírito, o povo já fala, pelo amor de Deus, não, fantasma agora não, morro de medo, cruz credo, coisa ruim. Não, não, espírito espiritou, né. E aí, por um acaso, virou essa coisa de que espírito é fantasma. Então, somos todos fantasmas, de fato. Por quê? Porque quando a gente não vive uma vida de conexão do nosso propósito, da nossa missão, das nossas qualidades, da nossa luz, você se torna um fantasma, por isso que a gente também fala de obsessores, obsessores que já morreram, né. Obsessores desencarnados, mas tá cheio de encarnado também, né. E aí, para, gente, acha esse teu espírito que não tem nada a ver com o fantasma, se encontra, né. Dá aí os parabéns um para o outro e siga com muita força, né. Então, como iniciar a sua conexão com o seu espírito, com a sua intuição, com os seus mentores, com os seus protetores, com o anjo da guarda, com a espiritualidade em geral, né. E, claro, o benzimento, né, e aprender a benzer também é ativar a sua tônica, a sua força, a sua raiz, os seus ancestrais, o seu passado, as suas bases sólidas. Então, vem aprender, se bateu no coração, porque benzimento é algo espiritual e benzimento não tem uma religião específica. Então, você não pode dizer que benzimento é X coisa, né. Não é benzimento, você tem aí princípios, claro que cada benzedeira, benzedor tem a tua forma de benzer, né. Mas, nós não falamos de religião, nós falamos de quê? De fé, nós falamos de cura, né. E, inclusive, esse mês de janeiro é o mês que a gente precisa prestar atenção, inclusive, com a mente, né, que realmente vai vagando por aí e vira um, né, algo que a gente consegue mais controlar. Então, o início dessa jornada, aonde está? O início da jornada está na busca de quem você é. E quem você é? É você parar e pensar um pouquinho, mas, principalmente, sentir. E isso é feito quando? Diariamente. A conexão espiritual é diária. É diária mesmo, porque para a gente fazer mudanças de hábitos, né, de hábitos, de crenças, essas coisas aí que vão atropelando o nosso ser, leva tempo e dá um trabalho, porque você precisa ter uma determinação. Olha, Cris Benzedeira falou que, olha, tem que praticar, tem que praticar. E é isso, praticar, para fazer a mudança dentro de você e dentro desse autoconhecimento, você precisa praticar. Nada cai do nada se você não fizer um esforço e não tiver um entendimento inicial até lógico, né. Olha, eu preciso fazer isso, eu preciso me conectar. Como eu vou me conectar? Cada um é um. Então, quando a gente fala, por exemplo, do curso de benzimento, que eu falo do ponto de força, né, que eu falo desse altar, que eu falo desse momento que você interage, nem que seja de cinco minutos, dez minutos diários, não é o santo que precisa de você, não é o teu caboclo que precisa de você, não é o teu anjo que precisa de você, é você que precisa ter algo que faça você se conectar, a necessidade é nossa, né. Então, a espiritualidade esse ano vai contar muito, 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 né. E quem sabe você se conecta também com seus antepassados e muda aí a tua forma de viver e vem aí uma vontade incrível também de fazer parte dessa egrégora, das benzedeiras, daquele que reza, daquele que se cuida, daquele que aprende a se cuidar para então se fortalecer e ajudar os familiares, ajudar os filhos, né. É claro que na terra do bugio, muitos aqui sabem do que eu estou falando, a gente recebe uma quantidade enorme porque essa é a minha missão de vida, né. Mas você pode ajudar os seus familiares e a sua comunidade, né. Então, isso é espiritualidade. E aí a gente consegue aí, Pedro, fazer uma oração rapidinha para a gente entender dessa conexão. Então, quem tiver em casa, fecha os olhos e só escuta um pouquinho o que eu vou dizer. Não sei se o Pedrão vai pôr aí uma música de fundo para a gente ir acalmando a mente. E a gente, ela é rápida, é uma benzedura rápida, bem rápida, mas muito poderosa. E é para você, porque a gente tem um tempo limite aqui. Então, presta atenção. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Salvo estou, salvo estarei. Salvo entrei, salvo sairei. Me tranco, protegido com as chaves de São Pedro. Deus na frente, paz na guia. Que Deus seja sempre a minha companhia. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel e todas as hierarquias. Abra todas essas vidas para que tenham um caminho mais forte e equilibrado em 2023. Amém. Sejam felizes. Amém, porque assim é. E agora você já vai fazer aquela anotação boa de uns recadinhos que eu vou te dar. Então, anota na sua agenda que dia 5 de fevereiro cai num domingo. Então, sempre o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês nós temos a porteira da terra do bugio aberta para vocês. É dia de benzimento. A porteira cai no dia 5 de fevereiro das 8h30 às 10h30 e as senhas são distribuídas a partir das 7h15 da manhã. Aonde fica a terra do bugio? Na cidade de São Roque. Entre São Paulo, Sorocaba. Aí você tem de um lado Osasco. Aí você tem Cotia do outro. Então, é muito fácil. É só colocar no Google Maps Terra do Bugio que você já olha aonde fica. Mais um recadinho. Acompanhe as redes sociais. Então, acompanhe Benzer, Benzer. Benzer, Benzer. E os canais aí, YouTube e TikTok e Dicas da Benzedeira. Quem tiver vontade de marcar uma sessão online e descobrir a sua força, a sua missão de alma, anote o WhatsApp é 11994944649. Eu sou Cris Menberg, benzedeira de ancestralidade e eu amo estar com vocês. Porque se não fossem vocês, esse programa não faria o menor sentido. E cada vez que eu encontro um a um, eu desejo do fundo do meu coração que você encontre a felicidade naquilo que você é de fato. Então, para de ser algo que não é você, a sua essência, a sua força. Para de querer agradar os outros. Um beijo bem carinhoso e um ótimo final de semana. Um beijo bem carinhoso e um bom dia.